Disse Jesus, esta casta não pode sair, se não for por meio de oração e jejum. Sábado, o grande jejum das causas impossíveis. Uma reunião para você, que tem uma causa perdida aos olhos humanos. As escrituras nos revelam que existem certas castas, ou seja, espécies de espíritos malignos que atuam na humanidade, causando problemas de difícil solução. E essas forças malignas não saem, se não for por meio de oração e jejum. Se você tem em sua vida problemas impossíveis, tal como doenças, vícios, separações, caminhos trancados e tantos outros, venha participar do grande jejum das causas impossíveis. Creia que esta porta será a última que você irá bater para resolver esta causa considerada perdida. Sábado, no milagroso jejum das causas impossíveis. As 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 7 da noite e especialmente às 7 horas da manhã.